Música Olá soldados, Cadu aqui, começando mais um videozinho Muitos de vocês provavelmente estão se perguntando Nossa meu, o que aconteceu com o Cadu, simplesmente largou o canal, abandonou? Guys, não larguei, não abandonei, mas eu tive uma série de problemas agora No final do ano e no começo do ano Que fizeram com que eu não conseguisse trazer mais videos aqui pro canal Mas, pra felicidade de todos e da nação, os videos estão voltando Já consegui resolver todos os problemas E pra deixar bem, tipo, aberto pra vocês o que é que aconteceu Eu vou explicar agora Final do ano, tipo, última semana de dezembro O meu PC de edição de vídeo queimou a placa-mãe É algo inacreditável, velho Quando eu falei assim, nossa, finalmente, tô montando um PC novo Vai dar tudo certo, a placa-mãe queima E tipo, foi do nada, velho Do dia, tipo, da noite pro dia, queimou Vocês não ligavam mais, não dava boot Achei que era memória Até o pessoal da Hard Tech me emprestou duas memórias Que inclusive eu tenho que devolver, que ainda não devolvi Coloquei as memórias, nada de boot Então eu falei, a placa-mãe morreu Eu falei, puta vida, né, velho Começar o ano já correndo atrás de placa-mãe Eu sei que no final das contas eu não achava placa-mãe pra AMD, velho Não tem placa-mãe pra AMD no mercado Eu sei que a culpa não é da AMD Mas se você tiver um AMD e queimar sua placa-mãe Você vai passar perrengue pra trocar Porque não tem Sei que eu encontrei uma num distribuidor Na puta quilopare Com uma placa-mãe, uma B450 Beleza, consegui arrumar o PC de edição, graças a Deus Aí no começo do ano Mas pra deixar bem claro, isso foi agora Foi tipo, semana passada Além disso, guys, no começo do ano Pra quem acompanha o canal aqui Quem acompanhava as lives das antigas aí Lembra da minha Rottweiler, a Sarah Que ela sempre passava nos vídeos assim Atrás, né? Passava atrás No começo do ano, ela infelizmente faleceu, guys Ela já tava meio velhinha Já tava com 13 anos Todo mundo que acompanhou e sabe quem é ela Sabe que ela tinha um problema na bacia Ela não tava conseguindo andar mais direito E ela ficou na casa da minha mãe Que agora eu tô morando em São Paulo E ela infelizmente chegou a falecer Do dia pra noite, morreu também O marido da minha mãe saiu de manhã Na hora do almoço, quando ele voltou Ela tinha falecido Tava num canto sem respirar e tal Infelizmente Chorei tudo que eu tinha pra chorar Porque a gente perder animal não é um negócio fácil, né guys? A gente sabe que não é fácil Além disso, eu tive outros problemas também Eu fiquei uma semana praticamente de cama Pra quem me acompanha no Instagram Viu o que aconteceu Eu inventei de começar a fazer uma academia No segundo dia que eu fui na academia Eu travei minha coluna Fiquei três dias sem conseguir me mexer na cama Fui parar no hospital, velho O pior não é isso O pior é que a Camila chamou a ambulância pra vir aqui E aí quando chegou a mulher da ambulância Ela olhou pra mim e os meus 170 quilos Ela falou assim Nossa, vamos ter que chamar os bombeiros Velho, quando ela falou Vamos ter que chamar os bombeiros Eu fiquei pensando assim Vai passar no Discovery Os bombeiros quebrando a parede Vai vir o jornal Filmar eles quebrando a parede Eu sei que eu fui parar no hospital, guys Fui parar no hospital Tomei medicação e tal E aí comecei a melhorar Fui num quiroprata, mano Quem nunca foi num quiroprata Vá, velho É a melhor coisa do mundo Dói pra danar? Dói pra danar Ele vai te puxar de todas as maneiras Mas, felizmente, ele viu que a minha bacia tava totalmente deslocada Arrumou, posicionou E daí pra aí, mano Só fui melhorando, graças a Deus Inclusive, ó Fica até a dica pra vocês Eu sempre falei que era besteira comprar cadeira gamer Inclusive, eu até usava aquela que eu fiz com banco de corola e tal Mas, gambiarra não dá certo Eu consegui chegar a essa conclusão Porque aquela cadeira provavelmente detonou minha coluna A academia só foi um gatilho Porque, na real, eu passo muito tempo naquela cadeira E aí acabou destruindo minha coluna Então, essa cadeira que vocês estão vendo aqui Eu tive que comprar Dois mil reais Foi dois mil reais Mas, vou te falar uma coisa pra vocês Dois mil reais não paga o preço de eu ter passado três dias na cama, velho Podia ser, sei lá, dez mil reais Eu ia comprar Porque, guys Falar uma coisa bem séria pra vocês Ficar preso na cama É uma das piores sensações que eu já tive na minha vida Então, foi um dinheiro muito bem gasto Se você quer saber Então, guys Isso tudo aconteceu agora Até o final de janeiro É muita coisa Meu ano não começou bem Mas, o canal aqui Ele está voltando Já estou com o PC de edição novo A Camila vai editar os vídeos pra mim Todos os vídeos que eu gravar Vou começar a trazer as informações novamente Hoje, na quarta-feira Que está saindo esse vídeo Se não está saindo na quarta-feira A culpa é da Camila Briguem com ela aí nos comentários Hoje, na quarta-feira Está saindo um update novo do Battlefield V Eu tenho jogado bastante Battlefield V E o Apex Que é um jogo que eu não estava dando um real pra ele Joguei e fiquei meio viciado Então, lembrando vocês Caso vocês não se lembrem Primeiro link aí na descrição Fixado Meu canal de lives oficial Clica aí, se inscreve Vem seguir nas lives Esse canal de lives oficial É o único lugar que eu leio o chat Assim, constantemente Esse canal de lives aqui oficial Você consegue assistir e ajudar eu a crescer nessa plataforma Mas é claro, lembrando vocês Que eu também estou presente no Facebook No canal de lives aqui do YouTube E na Twitch também Mas, se você quer ajudar o Caduzão Se inscreve nesse canal de lives aí Que está aí embaixo E assiste a live por lá Se não quiser assistir por lá Abre uma minha aí do lado Deixa ela rodando, certo? Fechou, guys? Tamo junto Voltando Deixa o like aí, boladão E espero que vocês voltem aqui no próximo vídeo Trazendo informação da atualização Fechou? Tamo junto Deixa o like, boladão E até o próximo Tchau Fui Nem eu sei o que eu falei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau